Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, seis horas da tarde. Eu sempre estou aqui para apresentar, para defender, para usar as perguntas de vocês para defender os nossos direitos. Então, vocês sabem perfeitamente que esse é um programa de utilidade pública, é um programa de perguntas e respostas. E eu já vou colocar aí na tela os endereços para que vocês mandem as perguntas. Mandem as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp, esses dois que estão na tela aí. As perguntas chegam aqui e aguardam conforme o número de, no volume que chegarem aqui, e daí depois nós vamos atendendo esporadicamente. Às vezes demora, demora um pouquinho mais, demora um pouquinho menos, mas vai saindo, as respostas serão dadas a contento. Não sei se sempre a contento, mas as respostas serão dadas. E serão dadas sempre. Todas as perguntas que chegarem aqui serão respondidas. Muito obrigado à nossa equipe técnica que está trabalhando para que a gente coloque esse programa no ar todos os dias. Se você quiser assistir o programa ao vivo, basta clicar ali no site da TVE e depois clicar lá onde diz TVE ao vivo e você vai assistir o programa onde você estiver. Por exemplo, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. e eu quero dizer para vocês que o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, quem vai participar do programa, está muito longe daqui. E isso é para que vocês vejam como funciona a equipe técnica da TVE. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Tudo bem? Olá, Machado. Olá aos nossos telespectadores da TVE. Mais uma vez, é um prazer estar aqui no Consumidor em Pauta. Felizmente, estamos bem trabalhando, contando os dias para o recesso e as nossas férias. Mas está tudo bem, graças a Deus. O senhor está exatamente em Erechim, é isso? Exatamente. Hoje estou aqui num compromisso que me alegra muito. Vou conversar com alguns estudantes aqui sobre direito previdenciário, que é a minha paixão. Aí o pessoal aqui resolveu me convidar. E aí a gente está aqui para debater um pouquinho sobre a realidade do INSS, questões atinentes às aposentadorias. Enfim, vamos conversar um pouquinho com os alunos aqui que estão no curso da Faculdade de Direito. Então, para que vocês vejam a força da equipe técnica da TVE. Eu estou aqui na minha casa e o doutor Luiz Gustavo está lá em Erechim. E o nosso programa está no ar. Está bom assim? Doutor Luiz Gustavo, eu vou ler aqui para o senhor uma pergunta. E ela começa com um elogio. A pergunta é do Paulo Roberto, lá de São Leopoldo. Ele diz assim, ó, assisto esse programa há mais de dez anos e aprendo muito. Não perco um. Veja, senhor, doutor Luiz Gustavo, que ele é quase do nosso tempo, hein? Quando nós começamos mais ou menos juntos. Pois é, né, meu amigo? E veja, né, que o Paulo Roberto é um rapaz aí persistente. Nos aguenta há dez anos. Há dez anos. Mas que bom, mas que bom. Fico feliz, fico feliz em receber um relato desses, porque se o nosso telespectador nos acompanha há dez anos, significa que alguma coisa de bom a gente apresenta aqui, né, meu amigo? É verdade. Isso aí, como se dizia em São Gabriel, é uma verdade verdadeira. porque ele nos acompanha há muito tempo. E ele não é um jovem, ele é um senhor já de idade avançada e com um problema sério de doença. Mas eu vou ler a pergunta dele. Consultei um advogado sob pensão por morte. Disse a ele que não tinha condições de pagar. O mesmo me recomendou a justiça gratuita. Perdi a causa e agora ele quer me cobrar um salário mínimo e meio a título de honorários. Ganho um salário mínimo. Tenho câncer em estágio terminal. Gasto com médico e alimentação especial. Eu gostaria de saber se é justa essa cobrança. E daí, doutor Gustavo, você que fala em advogado, em preço, e que não é muito bom comentar sobre isso. Realmente não é, mas em tese eu posso responder ao questionamento. Não há problema nenhum, não há qualquer constrangimento, não. Quando se fala em honorários, eu sempre digo, vale o que foi combinado. Caro ou barato, muito ou pouco, isso deve ser verificado no momento da contratação. Eu não posso chamar um técnico para arrumar algum equipamento na minha casa, não perguntar o preço, por exemplo, e depois que ele realiza o trabalho, ele me apresenta o valor e eu vou dizer que não quero pagar porque ele está me cobrando demais. Isso não é correto. Por quê? Porque o preço tem que ser combinado antes. Se o consumidor não pergunta qual é o preço, se não ajusta previamente, ele está concordando. Com o advogado é a mesma coisa. Tudo deve ser ajustado previamente. No meu escritório, por exemplo, há processos em que só se cobra no final da ação em caso de êxito. Porém, há outros processos em que se cobra antecipadamente algum valor. Depende muito da natureza de cada processo. Pelo relato que o seu Paulo nos fez aqui na pergunta, eu entendo que não tem contrato de honorários. E a ação foi improcedente. Então, seu Paulo, se o senhor e o seu advogado não ajustaram antes, se não foi pactuado que o senhor pagaria esse valor ao final da ação, o senhor não tem que pagar. Agora, se isso foi previamente ajustado, que o senhor, no final do processo, pagaria algum valor independente do resultado, o senhor tem que pagar. Do contrário, não. Se nada foi ajustado previamente, nada há que ser pago. A outra pergunta, doutor Gustavo, é da dona Jane, que mora no Jardim Leopoldina, aqui em Porto Alegre mesmo. Parabéns pelo programa, assisto sempre. Obrigado, dona Jane, muito obrigado mesmo. A senhora é uma das nossas telespectadoras qualificadas, assiste sempre o programa, que bom. Recebo uma pensão de um salário mínimo. Em 2019 foi depositado um empréstimo na minha conta, e em 2020 foram depositados mais dois empréstimos. E agora, em 2021, mais um empréstimo sem o meu conhecimento. Pergunto como posso proceder, caso contrário, vou comprometer todo o meu salário com os empréstimos que aparecem na minha conta. Como é que faz a dona Jane, doutor Luiz Gustavo? Dona Jane e todos os telespectadores que nos acompanham e que são aposentados ou recebem qualquer benefício do INSS. Muito importante. Bloqueiem, bloqueiem o seu benefício para empréstimos consignados. Isso traz uma segurança maior. Liguem para o INSS, fone 135, ou entrem no site, no aplicativo Meu INSS, e há a possibilidade de bloquear o benefício para empréstimos consignados. E isso não vai mais acontecer com a senhora. Bom, mas e como já aconteceu? Dona Jane, se a senhora não pediu o empréstimo, a primeira coisa que a senhora tem que pensar é que a senhora tem que devolver o valor que foi depositado na sua conta. Eu tenho um caso no escritório que o meu cliente recebeu, Machado, R$ 50 mil na conta sem que tivesse solicitado. Mas, ao mesmo tempo, começou a ser descontado do benefício previdenciário dele uma prestação no valor X, que, ao final, importaria no pagamento de mais de R$ 80 mil. O que nós fizemos? Esse meu cliente ingressou com uma ação judicial e nós, ao ingressarmos com a ação judicial, depositamos em juízo o valor. Devolvemos o valor e depositamos no processo. E pedimos a nulidade desse empréstimo e, evidentemente, o pagamento de uma indenização por todos os transtornos materiais, morais, que foram causados pela atitude ilícita do banco. Infelizmente, isso está acontecendo muito. Por isso que eu, no início da resposta, solicitei ao senhor, a senhora que estão nos acompanhando e que são aposentados ou recebem outro benefício, que providencie imediatamente no bloqueio para empréstimos consignados. Se o benefício estiver bloqueado, nenhum banco vai depositar dinheiro na sua conta porque não vai conseguir consignar a prestação no valor do benefício. E a senhora, dona Jane, procure um advogado da sua confiança. Se a senhora ainda não gastou o dinheiro, providencie ingressar com uma ação e depositar em juízo. E ainda pode postular, como eu disse, um pedido de indenização por todos os transtornos que o banco lhe causou. Isso é mais ou menos como os telefonemas que a gente recebe diariamente. Só eu, hoje, recebi nove telefonemas. Quando eu atendo, desligam. Isso é uma barbaridade, doutor Gustavo. Não há dúvida, né? Por mais famoso, por mais importante que seja o apresentador do programa, e disso eu não tenho dúvida nenhuma, apesar da quantidade de pessoas por aí querendo falar com o amigo, obviamente que isso é uma brincadeira, é um absurdo a importunação que esses telefonemas causam. O amigo é aposentado, certamente querem lhe oferecer justamente isso, empréstimos consignados. É um absurdo, então? Fica o alerta para os nossos telespectadores. Não passem dados por telefone de jeito nenhum, nem por WhatsApp. De modo algum, de modo algum façam isso, tá bem? E bloqueiem os benefícios para empréstimos consignados. Doutor Luiz Gustavo, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem pequenininho mesmo o nosso intervalo aqui. Ele é bem pouco. É só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que está lá em Erechim, onde proferirá uma palestra na noite de hoje. Quer dizer, os profissionais do direito que trabalham aqui nesse programa, eles não param. Estão sempre, sempre de um lado para o outro. Isso, para nós, é muito bom. Doutor Luiz Gustavo, vou lhe fazer uma pergunta aqui, que vem de na cidade de Novo Hamburgo. Quem nos pergunta é o senhor Dari. Sou aposentado do INSS e tenho um contrato temporário com a Secretaria de Educação desde agosto de 2019. Está sendo descontado o INSS no meu contrato, aliás, no meu contra-cheque. Gostaria de saber se é legal esse desconto e para onde vai essa verba. Para onde vai a verba, doutor Luiz Gustavo? Vamos lá, vamos lá. Primeiro, o desconto é correto? Sim, o desconto é correto. Todo aposentado do INSS que continua trabalhando ou retorna ao mercado do trabalho na condição de empregado, que é o caso do nosso telespectador, ou contratado, mas é como se fosse empregado, ele é um contribuinte obrigatório da competência. Nós não contribuímos exclusivamente para a nossa aposentadoria. Nós contribuímos para o todo. Nós temos um regime que é de solidariedade. Nós contribuímos para o bolo todo e depois nos aposentamos. Não há uma correspondência exata entre o que nós contribuímos e o que nos é dado depois de aposentadoria. Por isso que aquele cidadão, mesmo estando aposentado, que continua trabalhando, ele é contribuinte obrigatório da Previdência. Essa contribuição vai para os cofres do INSS. Foi por isso, inclusive, que nós, advogados, tentamos muito a tão conhecida desaposentação. Bem, se eu me aposentei, continuei trabalhando, continuei contribuindo, eu quero agora cancelar a minha aposentadoria velha e quero uma aposentadoria nova, com essas contribuições que eu fiz. Mas isso o Supremo Tribunal Federal diz que não é possível. Então vamos esquecer esse assunto, a não ser que venha uma alteração por lei. Então, meu amigo, infelizmente o senhor, estando trabalhando, é contribuinte obrigatório da Previdência, o valor lhe é descontado e é repassado para os cofres do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS. A próxima pergunta é do senhor Emílio, ele mora na cidade de Montenegro. Sempre trabalhei exposto a agentes químicos e físicos prejudiciais à saúde. Com a Reforma Previdenciária de 2019, quando eu tinha 20 anos de contribuição, as coisas mudaram para mim. Eu esperava me aposentar com 25 anos de contribuição especial e com 50 anos de idade. Como vou proceder minha aposentadoria agora? Podem me aconselhar? Bem, seu Emílio, realmente a aposentadoria especial foi um dos benefícios mais atingidos com a Reforma da Previdência. Foi muito triste o que fizeram com a aposentadoria especial. Veja, o senhor mesmo estava há cinco anos para alcançar a aposentadoria especial, e agora vai ter que trabalhar muito mais tempo. É difícil, nesse momento, lhe dar uma orientação do que fazer sem conhecer primeiro toda a sua vida contributiva, seu Emílio. Porque, veja, o tempo de trabalho que o senhor tem até 2019, sendo um tempo especial, ele pode ser convertido num tempo comum com acréscimo, o que pode lhe permitir atingir o direito a uma aposentadoria comum, digamos assim, e não a especial, num período anterior ao período que o senhor atingiria o direito a aposentadoria especial. E talvez uma aposentadoria comum lhe traga um valor melhor que o valor de uma aposentadoria especial. Então, o que eu aconselho para o amigo? Procure um advogado, faça lá todas as simulações, e aí decida se o melhor é continuar buscando uma aposentadoria especial, e aí, para atingir a aposentadoria especial, o senhor terá que somar 86 pontos. Como assim? 25 anos de tempo especial no mínimo, mais o tempo comum que, porventura, o senhor tenha, e mais uma idade que lhe deixe com 86 pontos. Mas talvez, como eu disse, o senhor fazendo a conversão do período, o senhor consiga uma aposentadoria por tempo de contribuição no momento anterior. E talvez o senhor tenha direito a uma aposentadoria muito melhor. Então, é necessário se fazer cálculo, inclusive de valores. Então, por isso que eu lhe aconselho que o senhor, a partir dessas informações que eu estou lhe trazendo, procure um advogado da sua confiança, para que o colega faça toda essa avaliação e, então, lhe diga qual é o melhor caminho a seguir. O senhor Mozart, aqui de Porto Alegre, pergunta o seguinte. Tenho 63 anos de idade e faltam cinco anos para completar os 35 anos de desconto. Posso pagar os cinco meses de uma vez só? Pode, doutor Gustavo. Seu Mozart, veja bem, não é possível antecipar contribuições previdenciárias. Eu não posso ir lá no INSS e dizer assim, INSS, me vende aí cinco anos de tempo de contribuição. Não pode. O senhor tem que pagar contribuições por mais o tempo necessário, mês após mês. A gente pode recolher até em atraso, quando era obrigado a pagar e não pagou. Agora, eu não posso antecipar contribuições previdenciárias. Agora, é importante eu referir aqui para o senhor, senhor Mozart, que o senhor vai atingir a idade para uma aposentadoria por idade antes de atingir os 35 anos de contribuição. E veja, o senhor já tem o tempo mínimo para se aposentar por idade. É 15 anos e o senhor já tem mais de... O senhor deve ter uns 30 anos de contribuição já. Então, talvez o senhor nem mais precise contribuir. Basta esperar que chegue a sua idade. Agora, o senhor está num momento perfeito para se fazer um planejamento. Porque, talvez, se o senhor aumentar um pouquinho a sua contribuição agora, lá nos 65, o senhor consiga uma aposentadoria muito, mas muito superior a que o senhor teria direito hoje. É imprescindível, meu amigo, que o senhor procure um profissional que lhe auxilie, que faça os cálculos e possa lhe dizer como proceder de agora em diante. Talvez o senhor, eu repito, não precise nem mais pagar contribuições previdenciárias. Está bem? A próxima pergunta é da dona Heloísa, e ela mora na cidade de Alvorada. Pedi minha aposentadoria, mas o tempo em que fiquei em auxílio-doença e a última contribuição não foram computados. Também não recebi os 2% sobre os 15 anos de contribuição, pois tenho 16 anos de carteira assinada e 12 anos de auxílio-doença. Tenho 61 anos de idade e pergunto se posso pedir judicialmente a minha aposentadoria. Dona Heloísa, olha, dá para fazer muita coisa na sua aposentadoria. Primeiro, se o INSS não contou o período em que a senhora ficou em benefício por incapacidade, está errado, deveria ter contrato. Agora, o valor da aposentadoria, bem, aí tem que ser feito um cálculo para avaliar qual é a melhor alternativa. Porque se a senhora tem 15 de contribuição, 15 ou 16 anos de contribuição de pagamento, mais 12 anos de auxílio-doença, na verdade, a senhora tem no total cerca de 28 anos de tempo de contribuição. A senhora já poderia estar recebendo uma aposentadoria muito próxima de 100% da sua média. Ou a senhora pode também excluir as menores contribuições, porque a senhora tem contribuição sobrando, a senhora pode excluir as menores para ficar com uma média maior. Então, assim, há algo a ser feito na sua aposentadoria. Isso eu não tenho dúvida. A questão é saber o que há de melhor a ser feito. Se o melhor é pedir o cúmplito do tempo de auxílio-doença, se o melhor é não pedir, se verificar se dá para excluir contribuições, enfim, há várias possibilidades. O que o profissional que vai atender precisa fazer é fazer todos os cálculos só para identificar qual o caminho ele vai seguir, qual é o melhor benefício que a senhora faz justo. mas que a senhora tem direito à revisão, eu não tenho dúvida. A dona Sônia de São Leopoldo diz que tem 61 anos e 5 meses de idade e mais de 15 anos de contribuição. A causa está com uma advogada, mas ela diz que o INSS não dá nenhuma resposta. Ela quer saber se isso está certo e pede a sua ajuda, doutor Lúcio Gustavo. Dona Sônia, talvez eu não possa lhe ajudar, mas eu vou pelo menos ser solidário com a senhora aqui, porque eu enfrento isso todos os dias. O INSS está demorando absurdamente para analisar os processos previdenciários. O INSS, por lei, tem 45 dias para dar uma resposta. O Poder Judiciário está dando uma tolerância, digamos assim, em função de acordos que foram assinados pelo INSS, com o Ministério Público, enfim, de até seis meses. Se faz mais de seis meses que a senhora protocolou o seu pedido de aposentadoria e até agora não obteve uma resposta, converse com a sua advogada, solicite a ela que ingresse com uma medida judicial, provavelmente uma ação que se chama mandado de segurança, para obrigar o INSS a analisar seu pedido. Veja, meu caro Machado, onde nós chegamos. Nós estamos sendo obrigados hoje a ingressar com uma ação, não para pedir aposentadoria, mas para obrigar o INSS a analisar os processos. Infelizmente, dada a quantidade de processos, dada a falta de pessoal, e é isso que se diz, nós estamos hoje com uma fila gigantesca, com mais de dois milhões de benefícios pendentes de análise. esperamos que agora, no próximo ano, as coisas melhorem, que as coisas se regularizem, que as agências voltem a abrir para atendimento ao público, pelo menos é a esperança que nós temos. Doutor José Gustavo, vou lhe fazer a última pergunta do programa, e vou lhe dar, assim, um tempo enorme, vou lhe dar um minuto para o senhor responder a seguinte pergunta. É do Marcos, lá de Guaíba. Dei entrada com um pedido de aposentadoria por idade, pois fiz 65 anos em setembro. No sistema constam todas as empresas que trabalhei, mas não tenho as duas primeiras carteiras do trabalho, e as empresas não existem mais. Mesmo assim, o INSS quer os documentos. E o senhor Marcos quer saber se isso está certo. Doutor José Gustavo, um minuto. Seu Marcos, o INSS pode solicitar documentos, sim. Agora, se os vínculos de emprego estão anotados lá no Quinis que o INSS mantém, há uma presunção de que eles são legais. Se não tiver nenhum fato que possa indicar uma irregularidade, o INSS tem que computar o período. Se o INSS não computar o período, bom, aí o senhor precisa de uma ação judicial para fazer com que o INSS considere os períodos. Eu lhe digo o seguinte, Se o senhor consegue algum tipo de documento, vale a pena tentar para conseguir que o benefício lhe seja concedido direto na via administrativa. Agora, se o senhor não tem como conseguir documentos, informe isso ao INSS, e se eles negarem, procurem um advogado e ingresse com uma ação judicial. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, pela sua participação nesse programa. E nos resta aqui um grande abraço e o desejo de que a palestra de hoje à noite saia a contento, está bem? Volto certo, doutor Luiz Gustavo. Valeu, Machado. Muito obrigado, um grande abraço a todos os nossos telespectadores e até a próxima oportunidade. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui. Seis horas da tarde eu estarei apresentando mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá.